O volume Corpo a Corpo, representações antigas e modernas do corpo, foi organizado pela professora Flávia Marquetti e por mim, Pedro Paulo Funari, como parte das atividades do Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. Ele conta com a participação de estudiosos de diferentes universidades brasileiras e estrangeiras. Então o volume, a parte de uma série de questões teóricas sobre questões do corpo e da representação, tanto na antiguidade quanto na modernidade e do ponto de vista de diversas disciplinas. Então um dos objetivos do volume foi justamente congregar estudiosos, não só da história, da arqueologia, mas também da psicologia, da fotografia e de outras áreas do conhecimento, inclusive a saúde pública. De tal maneira que o volume procura congregar, num só livro, uma série de reflexões. E também, principalmente, buscando gerar um diálogo entre as disciplinas em torno desse tema que é tão amplo e ao mesmo tempo tão fundamental como a representação do corpo, o corpo em si e como ele é representado socialmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto